Aglomerações de mais de 5 humanos serão dispersadas. Aviso, é ilegal se reunir. 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 Você tem cara de quem arregaçaria as mangas pra ajudar na luta. Você é do DedSec? Ótimo. Escuta essa. Alguém achou uma boa ideia passar a perna em mim. Quero fazer ele pagar por isso. Nem. DedSec não brinca disso. Não tem mercenário aqui. Não curto violência. Sou um ladrão. Era. Fiz uma carreira roubando carro pro meu chefe. Uma vez a gente tava atrás desse super carro ultra chique, mas deu errado. O desgraçado deixou a gente pra morrer enquanto fugia no carro. Escapei por pouco. Agora o desgraçado tá dirigindo o carro que eu peguei. Eu quero que você pegue ele de volta. Se você me ajudar, eu ajudo de volta. Vem, vai ser doido. Nosso amigo mandou a localização do carro. Estou te passando agora. Vem, vai ser doido. Precisamos te tirar da vigia por enquanto. Pronto para a luta? Sempre. Foi uma pergunta retórica. O carro deve estar no local. Tenta não destruir ele todo. Chá comigo. Eu preciso ser a minha em vaga。 Vamos, amigo. Vamos, amigo. Vamos. Essa aí deve ser a nave compensadora de Pinto Pequeno. Espera, é isso que o Dexec enfrenta? É isso aí? 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 Tchau, tchau. 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 Ai, não. Cadê os reforços? Vou entrar. Estão atirando em mim. 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 Abre o veículo, e agora? Esse carro é magnífico, não é? Tem o nome de Estela. Agora, joga a estela dentro do Thumbza O que? Sério? O que? Eu não vou ficar com isso Eu queria mandar um recado para aquele monte de bosta Eu prefiro ver esse carro no fundo do rio do que ver ele dirigindo Cristo, desculpa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Prontinho Fico te devendo essa Opa! Estamos sempre precisando de mais gente no DedSec Quer se juntar a gente? Ah, tá! Beleza! Por piores que sejam as crueldades da Mary Kelly com aqueles microchips Vamos ter que ignorá-la por enquanto Não temos outra escolha Então chegou a hora de conversar sobre a pedra no nosso sapato Nigel Cass, bilionário beligerante e atual CEO da Horda de Bandidos Nossa querida milícia, Albion O Cass foi quem mais se beneficiou com o atentado A gente pode até inspirar Londres a resistir, mas isso não vai desmantelar o controle da Albion Não com o Cass no comando Sério? O que você quer pedir ao Sr. Cass? Para educadamente fazer as malas e sair de Londres junto com os capangas dele? Mas eu admito que é muita coragem peitar o cretino assim O Bagli descobriu uma possível falha na proteção do Cass Um tal ex-funcionário com sede de vingança Se encontrarmos esse caro e o convencermos a nos ajudar, ele pode ser muito útil Vem pro abrigo, vamos conversar 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Oh! 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 Kevin! Oh! Oh! Porra, aí sim! O que você acha? Eu não quero confusão, acabei! Não tem problema? Tarde demais! Agora você está no território do clã Kerr! Quer treta, treta e mais treta, então dá o fora antes que eu te queira! Ah! 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 a chance de morrer é bem menor. Caramba, é melhor sair do carro! Mexe! Um músculo, eu vou explodir esse lugar todo com você junto! Tá bem, não precisa se empolgar tanto! Quem caralhos é você? Tá fazendo o que na minha casa? Você é da Albion? Para! A gente é mais sexy, menos escroto! O quê? Dead Sec? Tá bom, eu sou o Che Guevara, tchauzinho! Peraí, peraí! A Albion sabe que tá em Londres! Vai, corre! Vai! Caralho! Tá falando a verdade, né? Puta que pariu! Pensei que tinha sido cauteloso! Remish, seu burro! Olha, o Cass é pior do que imaginam! Não brinca não! Por que você acha que eu tô arriscando a minha pele? Talvez! Porque Nigel Cass tá te pagando? Não é esse o ganha-pão de mercenário? Olha só! A gente veio pedir sua ajuda! Não trabalhamos com o Cass! Ele tentou nos eliminar e armou os atentados! Vocês não sabem de nada! Se soubessem o que o Cass é e o que... Porra! Um esquadrão da Albion tá chegando aí! Parece que tava falando a verdade! Porra! Pensa, Remish, pensa! Merda! Tá bom! Falamos depois! Vou ganhar algum tempo, anda logo! Vai! Avança! 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 Merda! Não fica parada aí! A Albion não vai pensar em quem tá atirando! Caralho! Silêncio! Câmbio! O que aconteceu? Controle, estou pronta para imobilizar o alvo Alguém está vendo o alvo? Vamos separar e procurar Drone, busca Bom, eu acho que a empolgação ajudou a convencer o nosso novo amigo Hamish a tentar derrubar o Cass Ele resolveu cooperar conosco Beleza, chapa Essa fuga até que foi marota Confio em você Então é o seguinte O Nigel está com alguns planos E não sei se consigo impedi-lo sozinho Se o DedSec for mesmo o que dizem, vão me ajudar Nós podemos nos ajudar É possível que o Cass esteja por trás dos atentados O que poderia ser pior do que isso vindo dele? Não, isso não faz o tipo dele Bom, não exatamente Sabe, o Nigel se enxerga como um herói Ele é um babaca arrogante, mas não é cínico Para todo lugar que a gente ia Ele... Nós criávamos um plano doido para resolver os problemas Com uma polícia robotizada Fertilização automática ou sei lá o que A sociedade era um problema técnico E as pessoas são só bugs no software, saca? Que você contorna ou esmaga Foi mal, chapa Tenho que trocar os servidores proxy para não me rastrearem Já te ligo na sequência Escuta, eu tenho um informante lá dentro Um contato na Albion Ele disse que o Nigel vai participar de uma reunião importante na Torre Branca Vai falar sobre um projeto grande que ele criou para Londres Ele quer reforçar o domínio paramilitar dele? Maravilha! Esse cara nunca dá uma folga? Seja lá qual for o plano, precisamos ouvir essa reunião Eu sempre quis brincar de espião Beleza, vamos ao que interessa Precisamos de alguém observando o alvo Vou começar a preparar uma equipe para cuidar desse bando de lunáticos Ah, merda! A segurança da Albion está xeretando no proxy do meu IP Deve ter rastreado o sinal do detonador Eu tenho que resolver isso Sua vez, pronta para ir? Ah, finalmente Roubou voador de merda Não sei quaisquer atividades suspeitas aos agentes da Albion Vaza! Qualquer recusa a cooperar com as investigações da Albion poderá acarretar em prisão Ah... Hum... Torre de Londres? Imagino que entrar nela será um desafio Eu até queria ajudar, parça Mas... O Nigel está desconfiado Com tantas câmeras do CTOS Levaria dois palitos para ele me identificar Não vou arriscar meu rostinho bonito Precisamos de alguém da Albion disposto a traí-los Eu falei com um contato que trabalha em um pub próximo Quer lugar mais perfeito para encontrar um anti-herói desiludido Afogando as mágoas no álcool e secretamente buscando a redenção? Já esclareci nossas intenções comerciais E ela está por perto Olá Vocês sabem mesmo escolher os seus alvos, hein? O quartel-general da Albion fica lá Mas vocês já sabiam disso, né? Confie em mim Não faríamos isso se houvesse uma alternativa Temos que descobrir qual é o projeto que o Cass vai revelar nessa reunião Só nos resta fazer isso Maldito Nigel Cass Tem razão Isso aí não vai prestar Por sorte, eu escuto muita historinha trabalhando num pub E perto desse lugar Tem muita gente da Albion descontente com o status quo Se usar o seu charme Certeza que consegue trazer um deles pro lado dos mocinhos Já tenho até alguém em mente Interessante Me passe as informações dele O Bagley vai enviar tudo Boa sorte, meu bem Conhecemos um funcionário da Albion Que talvez esteja no nosso perfil Bom, eu estou certa de que recrutar alguém da Albion Será um desafio único Eles são uns valentões de coturno que assassinam civis Não deve ser difícil encontrar algum empregado desiludido com isso Se for, a humanidade está pior do que eu imaginava Sem falar que seria bastante útil ter alguém infiltrado lá Não ia durar muito tempo O Nigel é muito bom em farejar espiões Falando por experiência própria É, não estou muito a fim de bater papo no momento não, viu Por favor, eu estou muito ocupado Eu posso ajudar? Ele é rude Ele certamente é bem suspeito As movimentações dele na internet indicam que está tentando hackear o sistema de saúde Puta que pariu A saúde já está mal das pernas Imagine com hackers tentando sabotar a coisa toda Ah, não Um hacker humano amador tentando fuçar em um sistema que ele mal entende O que vamos fazer? Ah, é mesmo É só me conectar com qualquer servidor do hospital que eu resolvo Considere feito Fica na estrada! Porra, na moral, qual é o teu problema? Desembucha Essa energia caótica é exatamente o que precisamos Pronto pra trabalhar? Opa, fica frio aí, calma Já estou de saída Ô, Trolli Temos um 11.54 aqui Hã? Hã? Quero ir pra casa Vai andando É proibido ficar aqui Você Traz essa cara feia pro controle Mas eu nem fiz nada Que? Não se mexa até o scan acabar Meu Deus Tô tentando avar Para aí Seu perfil disparou um alerta Hã? Que jeito nenhum Ah, tô me coçando pra ter minha vingança Que porra é essa? Ainda a liberdade Nãoقط que sei Não Não Minha vingança Émaya Perca Tem que ter�ics chegando Pode Pone Vai Hora de fazer as coisas de um jeito difícil. Socorro, ajuda! Controle para todas as unidades, possíveis inimigos perto da sua localidade. Aviso, estamos em perseguição. Controle, perde o alvo de vista. O item que você procura está aqui perto. Ela estava aqui. Para onde ela foi? Por favor, acalme-se. Voltando para o QG. Isso é inútil. O que eu lembro de você é impossível... 말 contra o QG que é o QG que é o QG. Aquela QG é o QG que é a QG que é que estáando para a QG. Por favor, enquanto você está 노�rando... Não, não. 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 Muito, muito, muito. São maiores do que cinco pessoas. Foi um pessoal que a gente ajudou, mas ninguém respondeu. Acho que deu ruim pro lado deles. Saquei. Vamos dar uma olhadinha nessa caridade pra ter certeza que o negócio é legítimo. O item que você procura está aqui perto. Lá está nosso alvo. Deve dar pra hackear. Não vai resolver essas coisas. Não vai resolver essas coisas. Não toque o seu lado. Agora relaxa. Sim. Uh-huh. 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 Uh! Uh-huh. 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 Transferência concluída. O que você achou, Bagri? Que interessante. Ele não está prejudicando os sistemas dos hospitais, ele está consertando. Deve ser um hacker ético. Estou ouvindo. Ele andou consertando várias brechas na lista de espera por doação de órgãos. Imagine se pessoas mal intencionadas usassem isso. Elas poderiam controlar a lista inteira para se beneficiar. Se isso não for o trabalho perfeito para o DedSec, eu não sei o que é. Agli, marca um tete a tete. Obrigado. Quer descobrir quanto estrago podemos fazer? Eu prometo que vai ser divertido. Cuidarei disso. Aviso. Área interesseira estão sendo fortemente monitorada. Agonere-se por sua conta e risco. Agonere-se por sua conta. Agonere-se por sua conta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, mas infelizmente não consegui nada sobre o clã Kelly. Eles roubaram centenas de órgãos porque eu não consertei a brecha rápido o bastante. Isso não é nada bom. Eu mesmo poderia recuperar os órgãos, mas não estou acostumado a sujar as mãos. Não desse jeito. Certo, vamos cuidar disso. Muito obrigado. Ajude-me, eu tenho certeza que terei condições de devolver o favor. Use sua imaginação. Nosso hacker ético ajudou a revelar o quartel general dos contrabandistas. Enviei os dados para o seu óptico. Eu vou dar uma olhada. Você será meus olhos e ouvidos. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Essa peça é artista de rua. Dedzec precisa de um pouco de publicidade. Respirando fundo e ficando calmo. Respirando fundo e ficando calmo. Nossa, você é do Death Set? Eu fiquei bem impressionado com o trabalho de vocês. Eu queria muito entrar nessa. Fica tranquila. A tranquilidade tudo conquista. Sem educação, você? Anda louco! Qual é? Sério? Seu pangaré bunda mole. Tomara que você vire e cola. Esqueça isso e pegue seus equipamentos. Precisamos de você. Baglis, é quase uma maldição. Isso é pesado demais. Você fica... Você se importa com uma pessoa. Acha que é amigo. Eu disse... Eu disse... ... Eu... Aqui estamos. Certo. Os órgãos roubados devem estar em uma ambulância aqui perto. Aquele ali é o veículo. 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 Aquele é o veículo. Aquele ali 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 é o veículo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer lutar? Não comigo, só lutar, sabe? Junto do DedSec. Muito bem, eu aceito. Vamos nos divertir. Já temos alguém da Albion trabalhando conosco. É só pedir que eu mande o chamado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.